Música Música Agradecer de novo aqui a Prefeitura Secretaria de Cultura Agradecer a todos que estão assistindo a live É isso aí Vamos botar uma tomate agora? Vamos botar? Vamos botar? Vamos botar? Música Agradecer de novo aqui a Prefeitura Agradecer de novo aqui a Prefeitura Agradecer de novo aqui a Prefeitura